A CIDADE NO BRASIL Ainda vamos incomodar muita gente Que quer colocar água fria Num lugar que está muito quente Dessa gente eu sinto pena Que sem motivo condena o samba Minha alegria sem paciência Agora é formar uma corrente Com ela muito resistente Daqueles que levam bom tempo para arrebentar É ou não é? É! A CIDADE NO BRASIL 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 A cultura que é tão fria e até se abençoar É só um fórum do samba, um quarto que é do terreiro Daquela tinta verdadeira que torre pelo corpo inteiro Ainda vamos incomodar muita gente Que quer colocar a vacia no lugar Está muito quente, essa gente tem que ser E tem motivo quando eu não busquei mal Minha letra é sem par, sem par Aparece uma lá corrente, não é muito resistente Pra que diz que leva um bom tempo para arrebentar Ela não é, abre espaço Deixa caminhar com o seu espaço Essa mal-vigilação, vida bonita e essa reação Minha letra é sem par, sem par, sem par Deixa esse fórum, seu filho, o Brasil, o amor É só um fórum do samba Aqui é tão cura do samba O sangue não tem mesmo cheio O samba, na resí, retego, seja onde sou Aonde eu tô O samba, na resí, retego, seja onde sou Aonde eu tô O samba, na resí, retego, seja onde sou 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 O samba, na resí, retego, seja onde sou